Oi, oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vlog de produção. Desde já quero agradecer a todos vocês que são inscritos e inscritas aqui no meu canal, meu muitíssimo obrigado a todas, tá, por estar fazendo parte aqui dessa jornada. No vídeo de hoje eu trago uma produção linda, como vocês podem estar vendo aqui, maravilhosa de mesa posta para quatro lugares. De um modelo que tá muito em alta na internet, que é o modelo Tulipas lá do canal Vana Crochê. Então, se você se interessou por esse vídeo, já se inscreve, deixa o super like, comenta e compartilha esse vídeo, tá bom? Vou deixar o contato aqui embaixo das meninas da Malagabi, eu vou pedir até a ajuda de vocês para estar escolhendo as etiquetas. Vou mostrar aqui algumas etiquetinhas lá da Malagabi, para vocês me ajudar a escolher qual etiqueta que eu coloco nessa encomenda, tá? E também vou deixar o contato da Rose para vocês adquirirem os produtos da Soberano, com preço maravilhoso e recebendo a comodidade do seu lar. Tudo bem, então? Então, bora soltar a vinheta e bora para o vídeo. Então, bora lá, pessoal. Eu trouxe aqui, ó, uma mesa posta maravilhosa, tá? Do canal Vana Crochê, que é o Suplá modelo Tulipas. Se você ainda não conhece esse modelo, te convido a conhecer. Vou deixar a videoaula para vocês na descrição desse vídeo, bem no início da descrição, tá? Então, aqui eu usei produtos de fio 6. Usei aqui no centro, Soberano Cru 100% algodão. Usei a cor marrom. Usei esse outro tom aqui, que é mais clarinho, que é o bege. Verde mesclado e Eco Brasil vermelho, tá? O meu Suplá ficou assim, tá, gente? Eu fiz quatro unidades. Não vou abrir os quatro, porque eles são idênticos, tá? E vou medir para vocês na minha tensão de ponto. Olha só, gente. Na minha tensão de ponto, ó, de uma tulipa a outra, ele ficou com 43 centímetros. Na videoaula da Vana, ele fica 40 centímetros. Esse aqui é o tamanho padrão. É tanto que eu trouxe aqui hoje, ó, um prato. Para vocês verem, ó, como que na minha tensão de ponto, ele comporta o prato. E ainda sobra aqui, ó, quatro dedinhos de cada lado para vocês porem os talheres, tá? Esse meu prato aqui é um prato grande. Ele tem 27 centímetros, tá? É um prato raso, bem grande, tá? Então, fica super lindo. Tem também disponível no canal da Vana o Suplá de Chá do mesmo modelo, o porta-copo e o porta-guardanapo, tá? Porém, a minha encomenda era quatro unidades apenas do americano, tá? Então, eu fiz, ficou assim. Eu vou estar enrolando ele aqui, tá, pessoal? Para a gente estar pesando essa peça. Eu não vou dobrar, gente, porque eu não costumo dobrar os meus americanos, porque amassa, tá, gente? Então, eu não gosto de dobrar eles, tá? Liguei a balança, ó, vou colocar, vou zerar o peso, tá? Olha, então, a minha peça pesa em torno de 177 gramas, tá? É uma peça muito boa de ser feita, muito, muito rápida. Deixa eu deixar minha tesoura ali. Maravilhosa! É, normalmente, gente, eu tenho que mexer na receita. Esse aqui foi o primeiro americano que eu fiz por videoaula, que eu não precisei mexer em nada da receita, porque ficou certinho. Não embabadou, não ensaiou, não revirou para cima, ficou completamente certinho, tá? Como vocês podem estar vendo aqui. E se vocês quiserem que ele fique ainda mais leve, eu recomendo que vocês usem o fio 4 da Eco Brasil também, que vai ficar maravilhoso. Vai ficar um pouquinho menor, dependendo da sua tensão de ponto. Porém, pessoal, vai ficar maravilhoso. E, como eu falei no início desse vídeo, eu queria pedir para vocês a opinião de vocês com relação às etiquetas. Então, eu trouxe aqui uma caixa organizadora com algumas etiquetas que eu utilizo. Inclusive, tem a minha preferida, que é essa aqui, de corino branco, tá? Deixa eu posicionar aqui na peça, olha. Que vai ficar super linda. Essa aqui, ela é oval, de corino. Não tem glitter, tá? É um corino liso, tá? Ela tem 3,5 por 1,5 de altura. Olha que linda que ficou essa primeira opção. Tenho também, nessa tom aqui, que é um tom de begezinho, ó. Porém, eu gosto mais da branquinha, porque realça mais, tá? E também, tem a que eu gostei bastante, que eu recebi há pouco tempo. Que é essas tagzinhas aqui, de acrílico escovado. Tem tanto nesse tamanho aqui, ó, menor. Quanto no maior, ó. Porém, gente, eu acho que pro suplar, essa menorzinha aqui, ó, vai ficar bem delicadinha também. Então, tem várias opções. E também, gente, lá na Mala Gabi, vocês conseguem mandar fazer do tamanho que vocês quiserem. E também temos no prateado. Olha que linda. Deixa eu ver se eu acho aqui a grande, ó. Olha que bonito. E elas estão com película, tá, gente? Então, me contem aí qual das opções vocês gostaram mais. Eu tô muito pendida a colocar essa aqui de corinho branco, ó. Porque o tamanho dela é um tamanho maravilhoso. Tá? O contato das meninas da Mala Gabi tá bem no final da descrição do vídeo. Tá? Pra vocês já estarem fazendo as encomendas de etiqueta, tanto de acrílico espelhado, acrílico escovado, que é esse aqui que eu tô mostrando. Tanto de corinho no tamanho, na cor que vocês desejar, pra suas encomendas agora de final de ano, de mesa posta, jogos de banheiro, de cozinha em geral, né? Normalmente, eu uso de corinho, mas assim, quadradinha, né? Que também, ó, fica super bonitinho também. As minhas eu coloco apenas um furo de cada lado, gente, porque eu acho que é o suficiente. Tanto na oval, quanto na retangular. Olha que bonito que fica. E essa daqui, esse modelo padrão aqui que eu uso, eu consigo usar em todas as minhas peças, inclusive em jogos de cozinha e banheiro, tá? Então, fica a dica aí pra vocês das etiquetas também. Bora lá, lá, lá. Por quanto que é vendido cada supla desse modelo tulipa, né? Lembrando que essa peça não é minha criação, tá? A videoaula é lá no canal da Havana. E, gente, essa peça aqui, eu fiz quatro unidades, olhem. Que lindas. Lá no meu feed, tá disponível pra vocês uma foto bem bonita. Então, se você não me segue lá, vai lá, me segue, arroba Crochês da Lala, tá? Que lá vocês têm disponível também, pra quem não conseguir tirar o print, é a foto. Cada unidade dessa aqui no fio 85% algodão, eu repassei a minha cliente a 34 reais. Lala, você não acha que tá caro? Gente, eu não acho. Por quê? Porque foi um dia de serviço pra fazer quatro unidades. E, só em postar a foto desse trabalho aqui, eu já consegui mais uma encomenda de seis unidades pra mesma cliente. Então, de quatro, vai passar a ser dez unidades. Então, consequentemente, o valor é compatível, gente, pelo grau de dificuldade e pelo tempo que a gente leva pra confeccionar as peças, tá? Então, fica aqui a minha recomendação dessa videoaula pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu estava morrendo de saudade de vir aqui, gente, mas eu esperei me recuperar um pouco da minha gripe. Graças a Deus, estamos melhor. Ainda estamos vendendo as rifas, tá? Quem quiser participar, e ainda eu tenho bastante coisinha na pronta entrega também. E o meu contato tá sempre aqui na descrição do vídeo, pra encomendas, pra pronta entrega, pra participar das rifas, tá bom? Vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana. Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde imensuravelmente, com muita, muita saúde. Grande beijo no coração, super like no vídeo, e até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se você quiser.